Aí ó, primeiro R$45,00, cara, um negócio de ó, só comprei porque a menina era muito gente boa e fez a minha cabeça, um negócio pra, como é que é, espelhamento, sei lá como é que é, o vidro, o vidro, lataria, tudo, ó, fardinho, ó mesmo, lataria, tudo, passar na lataria pra ver no chassi, ver como é que fica, 45 pila na cola do tanço, e comprei umas capinhas de porta pra carreta nova do Março, ó que bonitinhas, as belgas 27, o cubo, bem pequenininhas, tesão piarra, aí agora tá indo ali buscar o leitão preto, o Dariel, e se os nossos amigos aqui deixar, né, os amigos caminando aí, pé de breque na cola, vamo, vamo, tô de pé de breque hoje, eu tô acelerado, Essa correntinha tem os pneuzão da roda, eu já mento aí nessa baleta, eu já vou fazendo um cruz, você tá doido, moço, libera, jovem, libera, que eu quero passar, libera, 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 vai, 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 O Dariel virou varmeira, ele tava aceso, o bagulho, ele apagou, ó, Tu apagou tudo? Tu apagou? Tá aceso? Tudo, velho Vai carregar um boletiliano, E nós vamos montar a careta do Março, ó, Tchau, 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 tchau Fala que dói, a gente me machucou Ah, então me machucou de certo Ah, vai cholar? Chola então Chola então, chola E olha, vinha buscar as canhanhas Vamos? Siga meus bons Olha Que tesão Hum, cheirosinha Eu vou andar de canha, moço Olha, marcha aí de idealização Olha, mas ficou tesão, cara E tem até um couro no volante Aqui, ó Nem me lembro como é que é as marchas Desses canhas Vamos ver Ó Deixa a pressão, olha, as canhas Tenho certeza Esse canha tem uma pressão de aé Meu Deus do céu Olha o volantão lá embaixo Só não trava, não é isso, tá bom Vamos ver se me lembra o que é aqui Depois eu afirmo pra vocês a death search. Eu acho que o canhão ainda tem pressão, meu deus do céu. Você tá maluco, moço. Você tá doido, moço. Carreta, meu sonho, virar carreteiro. Aí, totalmente diferente do truque, né? O truquezinho, cara, tá sentado lá no chão, parece. Carreta bem em cima. Que canhão, moço. É top. O bagulho é top demais. Olha o bandrigo lá no chão. Olha o bandrigo lá no chão. Olha aí, ó. Que tesão, escane. Ai, meu lado é toda bomba. Nossa, ficou top demais. Olha a desabilitada. Sabe dirigir? Vai aprender agora. Vai reto. Vai reto. Vai mais um pouquinho. Tá bom? Tá bom aí? Tá bom? Tá bom senão não dá pra tirar foto. Tá bom? Tá bom. Liga o abajor pra mim tirar uma fotinho. Não é mais, Renata? Tudo bom? Ficou bom isso aqui, Renata? O que é isso? Tá com a ré engatada, Emile? Desengata a ré. Tá? Tá com a luz acesa de ré. Tá com a luz de ré. Tá com a luz de ré. Tá com a luz de ré. Desenfiar. Aí, ó. Hoje o Fordinho vai, mas eu não vou. Meu Deus. Hoje, ó. O Alisson vai fazer a viagem pra eu. Nossa, mãe. Tá sujo. Meu Deus. Tadinho do Fordinho. Tadinho do coisa. Fiz um adesvinho lá no cabelo ontem. Moleiro, GPN. O bigorna ali, ó. O bigorna tá embalado, né, bigorna? Temos embalado, né? Hã? Hã? Como é que tá o nível? Seu para-choque branco. Ah, por favor, né? É, para-choque branco eu disse. Ali, ó. O bigorna... O bigorna... O bigorna... O bigorna veio visitar nós, aí? Conte de M&M, né? Hã? De onde é que tu tirou esse M&M, louco? Hã? Adonçar a vida com M&M? Uh! Adonçar a vida mais. Ah, por favor, né? Aí, ó. Eles vai, nós não, né? Deixe seu like e compartilhe. E ative o sininho das notificações. Uh! Comente. É os guris. É os guris, pai. Aí, ó. O bigorna vai carregar amanhã para o São Mateus, né? Espírito Santo. Todo Espírito Santeiro. Ah, os guris na perada. É, não tem o que fazer. Ah, empregado, meu Deus. Saudade de perder uma feira. Hã? Um morador dos guris no aviar aqui. É, saudade de estourar dois meninos numa vez só. Mas não tem o que fazer. Hoje nós vamos ficar em casa e encher da cara. Melhor que viajar. Xam. Muito legal. Rei do abacaxi. Ó. Babizão no estilo. Xam. Agora o psicotécnico. Não sei se eu vou passar. Hehehe. Aí o negócio lá de raciocínio lá. Xam. Xam. Olha, meu. Eu nunca tinha visto daquilo. Olha. Só por Deus do céu. Um. 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 Um livrinho assim. Com doze rostos de pessoas. Tipo. Doze figurinhas de uma pessoa. Tipo. De pessoas assim. Daí nessas doze figurinhas. Tem o nome, o sobrenome. No que trabalha. E aonde mora. Das pessoas. E o cara tinha que decorar. Tipo. Decorar os doze nomes. Doze sobrenome. Os doze. Os doze. Os doze. Como é que eu vou dizer? Os doze lugares onde mora. E os doze. No que trabalha. Tipo. Os doze em profissão. Rapaz. A hora que caiu. Isso aí. Que ela explicou. Eu falei. Nossa. Também. Porque eu sou muito esquecido. Eu sou esquecido pra caralho. A pessoa fala o nome agora. Daqui. Dez minutos. Eu já não me lembro do nome. E quem dirá. Se lembrar. Doze nomes. Doze. Doze sobrenome. Doze. 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 Novo de serviço. Jamais. Eu chutei tudo. Nessa eu chutei tudo. Agora vamos ver né. O que que vai dar né. Tomara que dê boa ainda. Deve eu acertar alguma. Acho que umas duas eu acertei lá. Mas olha. Só por deus. Se eu rodar. Vou ter que ir lá de novo. Tomara que não rode. Mas. Complicadinho. Olha o. Mercedinho. Bora pra casa agora. Tem que ajudar o. O eletricista lá. Terminando de fazer as coisas. Na carreta lá. E parará. E aí. Eu fui ali. Pegar. A caixa que o Ambev trouxe lá. Do. Do GBN. Pra mim. Umas camisetas. Do. Dois. 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 Nós tomamos. Umas cachaça. Uma cerveja. Fui dormindo. Há quase duas horas. Mas tardei sete horas da manhã. Meu Deus. O frio do dia aí. Não dá nada. O importante é o que importa. O resto. O sinal escorre atrás. O sinal escorre atrás. O rio aí. Olha. Marcando zero por hora. Ai. Mulatira. Meu Deus. Ele é. Amanhã. É meu meu aniversário. Eu vou fazer isso. Ai caralho. Dezesseis aninhos. Estão ficando. Veio. Coitado.